É possível organizar o feed do Instagram mexendo nas fotos já postadas? Olá, o meu nome é Tainá e é possível sim organizar o seu feed mexendo nas fotos que você já postou. Mas antes de mostrar essa técnica, eu preciso te dizer que só é possível fazer isso se você postar carrossel. E no carrossel você precisa ter mais de duas fotos, no mínimo três. Menos de três fotos não é possível fazer essa técnica. E explicando aqui bem rapidinho, se você não sabe, o carrossel é aquela forma que a gente coloca várias fotos em um post só. Sabe quando você entra num post de alguém, aí tem umas bolinhas embaixo, você vai arrastando pro lado e vai vendo várias fotos na mesma postagem? Esse é o carrossel. Eu vou abrir aqui o meu Instagram com vocês. Esse aqui é o meu feed atual. E eu quero usar essa técnica porque eu tô numa mudança de feed. Então eu quero mudar meu estilo, eu tô tentando encontrar o meu estilo novamente. Às vezes eu posto uma foto e eu erro na minha linguagem, eu erro no que eu quero transmitir. Eu posto a foto e eu penso, meu Deus, não é aquilo que eu quero transmitir, eu errei. E aí eu quero mudar aquilo. Então eu tô usando essa técnica pra poder chegar ali mais ou menos no que eu quero transmitir. Então vamos lá. Eu vou abrir esse meu carrossel aqui, pra vocês verem. E aí o que que eu vou fazer? Essa aqui é a minha foto de capa. Só que eu não quero mais que ela vire a minha foto de capa. Então eu vou arrastando pro lado, tá vendo que tem várias fotos? E eu vou escolher a foto que eu quero de capa. A foto que eu quero que fique no meu feed. Então, por exemplo, eu gostei dessa foto aqui. Aí o que que você vai fazer? Você vai nos três pontinhos. Nesses três pontinhos, você vai clicar em editar. Quando você clica em editar, você vê que tem tipo uma lixeirinha bem pequenininha lá em cima da sua foto. Você vai excluir todas as fotos que vêm antes da capa que você quer que esteja no seu feed. Então, por exemplo, essa foto aqui eu não quero que ela seja a minha foto de capa. Então eu vou apertar e vou excluir ela aqui. Beleza. A segunda foto também não quero que seja a minha foto de capa. Então eu também vou excluir ela. E eu vou fazendo isso até achar a foto que eu quero de capa. Chegando na minha foto de capa, eu vou concluir tudo isso que eu fiz. Não é pra você apertar os três pontinhos e excluir a sua postagem. Não aperta excluir a sua postagem que você vai excluir tudo. Você vai em editar e aí, quando você clica em editar, você vai na lixeirinha bem pequenininha lá em cima da sua foto. Quando você volta pro seu feed, você atualiza o seu feed, você já vê que essa já se tornou a foto de capa da sua postagem. Já é a foto que vai ficar no seu feed. Beleza. Mas aí você pode chegar e falar assim pra mim. Pô, Tainá, mas aí eu exclui todas as outras fotos. Eu não quero excluir as minhas outras fotos. Então, olha o que você vai fazer agora. Você vai abrir o seu perfil, normalmente, e você vai nessas três barrinhas lá em cima. Clicando nessas três barrinhas, você vai na opção sua atividade. Clica na sua atividade e vai em excluídos recentemente. E aqui vai mostrar todas as fotos que você excluiu. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na foto, vai em três pontinhos e clica em restaurar. Pronto. Volta pro seu feed, atualiza o seu perfil, que você vai ver que todas as suas fotos estarão lá. Olha que incrível. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso com tudo o que você desejar. Com todas as postagens. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Ó, vou fazer aqui com vocês a outra postagem. Tô olhando aqui. Vou escolher a minha foto de capa. Três pontinhos. Editar. Apertar na lixeirinha lá em cima. Não exclui a sua postagem inteira. Concluir. Beleza. Barra. Sua atividade. Excluídos recentemente. Três pontinhos. E restato. Vai fazendo isso com todas as suas fotos. Lembrando novamente. Você tem que ter, no mínimo, três fotos no seu carrossel. Por que você precisa ter, no mínimo, três fotos? Quando você só tem duas fotos, o Instagram não permite você fazer isso. Você não vai conseguir ver a lixeirinha lá em cima. Porque quando você tem duas fotos e você exclui uma, não vira mais um carrossel. Vira uma postagem normal. Então, o Instagram não permite você fazer isso. Por isso que você precisa ter, no mínimo, três fotos. Agora, uma outra coisa que pode acontecer. Se você colocou exatamente três fotos e você quer pegar a última foto e colocar como capa, o que vai acontecer? Você não vai poder excluir as duas primeiras fotos de uma vez só. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a primeira foto e vai excluir normalmente. Depois, você vai restaurar essa foto. E essa foto vai lá pra trás. Depois, você vai fazendo isso com a segunda foto. Exclui, restaura e vai pro final. E aí, sim, você tem a sua última foto como capa. Uma outra forma de fazer isso também é postando Reels. Quando você posta Reels, você tem a opção de colocar foto de capa no Reels. O que pode acontecer é, enjoei da minha foto de capa do Reels. Você vai, ó, você abre o seu Reels, aí você vai nos três pontinhos, editar e aí capa. E você pode alterar a foto, que também vai modificar no seu feed. Uma coisa que muita gente faz é quando a pessoa quer organizar o feed colocando foto respiro, mas tem medo de perder engajamento. Porque quando você posta uma foto respiro, é normal. A foto respiro tem uma quantidade de light muito menor, muito inferior ao que uma selfie ou uma foto sua. Então, o que muita gente faz é o seguinte, a pessoa cria um dump, né, um foto dump, coloca como capa a foto da pessoa, a selfie ou enfim, qualquer foto dela ali como capa. Porque as pessoas vão ver a pessoa e as pessoas vão curtir, vão engajar mais. E aí, depois que a pessoa conseguiu ali o seu engajamento, o que a pessoa faz? Ela exclui a primeira foto, deixa uma foto respiro de capa. E aí, quando você olha o feed da pessoa, tá ali as fotos respiro, da forma que ela quer. E sem perder o engajamento. Então, é uma coisa que você pode fazer. Você pode criar um dump, colocar a primeira foto sua e a segunda uma foto respiro, que é a foto que você quer colocar no seu feed. Aí você espera ali um tempinho pra você conseguir engajamento no seu dump. Depois você exclui a sua foto e deixa a foto respiro na frente. Isso é muito bom pra quando você quer ali mudar o seu feed, e aí você não quer arquivar suas fotos, mas mesmo assim você tá enjoada do seu feed, você pode fazer essa técnica pra mudar, pra dar um outro A ali pro seu Instagram. Eu tô fazendo isso porque eu tô mudando o meu estilo no Instagram, e eu tava seguindo um estilo que eu achava que era o que eu queria, mas aí eu já mudei de opinião, já vi que não é o que eu quero. Aí tô mudando novamente. Então, assim, é muito importante ali pra você entender o que você gosta, pra você se conhecer mais, pra você ali entender a sua mudança. Então, assim, use com moderação, mande esse vídeo pros seus amigos, porque tem muita gente que não conhece essa técnica e que ajuda muito a organizar o feed. Eu espero muito que essa dica simples, mas muito útil, tenha te ajudado. E eu tenho certeza que você vai ter o seu feed incrível e o feed da forma que você gosta. Eu vejo você no próximo vídeo. Se inscreva no canal, tá? É muito importante. Beijo aqui, tchau, tchau, tchau. Tchau!